Acredito que se você chegou até aqui, você já deve ter ouvido falar sobre Growth Hacking em algum momento. O termo tá na moda e é muito importante que a gente entenda os fundamentos do que é essa vertente e como podemos utilizar algumas dessas técnicas em nossas empresas ou até mesmo onde trabalhamos. Então vamos lá pessoal, fica com a gente que vamos te passar vários nomes que são referência no mercado nacional pra você seguir e acompanhar caso queira continuar se aprofundando no assunto. Mas antes amigão, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum de nossos conteúdos. O termo Growth Hacking foi cunhado pelo americano Sean Ellis e segundo ele a definição mais correta para o termo é Marketing de Experimentos. Mas por quê? Porque o objetivo de quem atua nessa área é encontrar boas oportunidades visando rápidos resultados para o crescimento da empresa, fazendo diversos experimentos e testes. Mas calma aí, o que a gente vai te explicar é melhor. A maior obsessão das empresas é sempre crescer, crescer e crescer, não é mesmo? E para isso, nada melhor do que um Growth Hacker. Não existe nada de milagroso na função, então cuidado com o que os gurus vêm te falando por aí. Mas isso não apaga o fato de que as ferramentas utilizadas pelo Growth Hacking são extremamente poderosas para aquisição, ativação e retenção de clientes e podem trazer diversas soluções para o seu negócio. Growth Hacking é um método baseado em dados e testes que é utilizado para viabilizar as estratégias da empresa, com o objetivo de alcançar um crescimento significativo e acelerado do seu negócio. O processo se inicia identificando os pontos críticos e direcionando a realização de alguns experimentos. Com os testes, é possível descobrir lacunas e oportunidades que podem levar a um crescimento mais inteligente e acelerado do seu negócio por meio de ações simples e assertivas que geralmente possuem um baixo custo e são de alta lucratividade. Então, o que você precisa para começar a praticar o Growth Hacking? É possível resumir o ciclo fundamental da seguinte forma. Você precisa do objetivo. Defina claramente qual é o objetivo dos seus experimentos e testes. Uma hipótese. Desenvolva hipóteses de problemas e soluções com base no know-how da sua equipe e na intuição de seus profissionais. Experimentos. Realize testes para comprovar a eficiência da sua hipótese. Ferramentas. Utilize ferramentas de teste, análise e automação. Avaliação. Cheque os resultados do seu projeto e pontos que podem ser melhorados. E depois, inicie o ciclo novamente. Por que utilizar o Growth Hacking? A gente já percebeu há muito tempo que algumas das velhas táticas de marketing estão ficando para trás. Antes, por exemplo, as empresas anunciavam com frequência em rádio ou televisão. Gastavam uma quantia enorme de seu capital destinado à comunicação, sem ter uma garantia de que as suas campanhas atingiriam o seu público-alvo ou gerariam conversão. É claro que o tempo avançou, as ferramentas se aprimoraram e hoje temos inúmeras formas de medir métricas sobre nossas campanhas e ações na internet. Então, por que não usar isso a seu favor? O Growth Hacking hoje se apresenta como uma solução mais segura e de custos muito menores para as empresas, já que a experimentação e a análise vem antes de apostar alto e de aplicar as estratégias. E é justamente essas estratégias que mudam o jogo, pois elas só são adotadas quando os experimentos que são realizados em pequena escala na qual ela estava inserida comprovarem a sua eficácia, ou seja, se elas fornecerem soluções eficazes que são mais rápidas e mais baratas que as soluções pré-dispostas pelo marketing tradicional. A missão do Growth Hacker é tornar os negócios escaláveis, reproduzíveis e sustentáveis. Então, para entender a alma do negócio, sempre se pergunte como isso pode ser feito em escala, com processos repetidos e de uma forma que a empresa não gaste tanto tempo nem dinheiro? Essa mentalidade é reproduzida por todas as startups que vemos atualmente, e muito do sucesso do Growth Hacking vem dessas empresas também. O Growth Hacking exige uma cultura de experimentação, que incentive o risco, aceite o erro e as falhas sempre que necessário, levando como uma maneira de aprender ainda mais rápido. Afinal de contas, assumir hipóteses é aceitar que muitas vezes você pode estar errado, mas que se essa sua hipótese for verificada, testada e bem-sucedida, poderá alavancar muito os seus resultados. Principais Estratégias do Growth Hacking A aplicação de estratégias de Growth Hacking dependem do KPI da sua empresa, Key Performance Indicator, que traduzido significa Indicadores Chaves do Desempenho, ou seja, de quais objetivos traçados tem sua empresa e quais são as hipóteses formuladas para o crescimento acelerado. Porém, algumas estratégias costumam funcionar bem para todo tipo de empresa que tem resultados expansivos, mas vale sempre refletir sobre quais estratégias estão adequadas à situação atual da sua empresa. A primeira delas é o Marketing de Referência. Empresas como PayPal, TikTok e Uber avançaram muito com esse tipo de estratégia, que é fundamentada em tentar transformar os seus clientes como defensores da marca, por meio de um sistema de indicações que geralmente gera recompensas. Dessa forma, o Marketing de Referência incentiva o Marketing boca a boca efetuado através dessas indicações, que é fundamental para reduzir o custo de aquisição de novos clientes e alavancar a base de usuários, além de impulsionar o crescimento da sua empresa. A próxima estratégia que vamos falar aqui é o Marketing de Conteúdo, pois é a peça fundamental quando estamos falando de tráfego e de inserir informações na jornada de compra e conhecimento do seu cliente. É interessante que você tenha um blog e canais de criação de conteúdo nas mídias sociais, para divulgar seu conteúdo e informações relevantes para o seu nicho, o que vai te gerar tráfego orgânico de forma escalável. Mas para alavancar o crescimento e fazer com que ele se torne significativo, é necessário que você otimize suas publicações com SEO, ou Search Engine Optimization, que quer dizer otimização dos motores de busca. Quando você trabalha melhor o seu SEO, seu conteúdo fica mais relevante nos canais de busca como o Google e o YouTube, e isso gera backlink para o seu produto principal. A terceira estratégia é de gatilhos mentais, E o principal gatilho utilizado no Growth Hacking é o gatilho da escassez, pois pode levar os seus consumidores e audiência a consumir o seu produto imediatamente. Se você quiser saber mais e aprofundar o seu conhecimento sobre gatilhos mentais, é só clicar no card aí no canto direito superior desse vídeo, que você vai encontrar um conteúdo completasso sobre o assunto. A última, porém a mais importante estratégia, dentre todas as outras, é Faça testes constantes. A cultura do marketing de experimentos exige que você faça testes constantes, e coloque eles como um hábito organizacional dentro da sua empresa. Faça com que os testes funcionem sempre em ciclos, que buscarão o aperfeiçoamento de técnicas antigas, e a percepção de novas lacunas e oportunidades a serem exploradas. Chegamos à parte final do nosso vídeo, e aqui vamos te passar alguns nomes e referências para que você possa se aprofundar ainda mais no mercado de Growth Hacking. A gente te recomenda que você leia o livro de Sean L., pai do Growth Hacking, chamado de Hacking Growth. Deixaremos o link da Amazon na descrição. O Instagram do Rafael Lassency é muito legal de acompanhar. O arroba dele é arroba rlassency, e ele é um nome influente do Growth Nacional. Possui diversos conteúdos gratuitos sobre o assunto, sempre mostra a vivência dele nos stories, e também possui um curso pago que é muito bom por sinal. Outra recomendação é do Gabriel Mineiro, que é especialista em Marketing e Growth. Ele possui inúmeros conteúdos gratuitos sobre o assunto em suas redes sociais. Acompanhe também blogs como o da Rock Content, RD Station e Neil Patel, que também trabalham bem sobre o assunto. E aí, meu parceiro, vamos falar em inglês também. Tem diversos conteúdos muito bons rolando lá na gringa. Se você é um adepto do inglês, vale a pena conferir. E caso você seja igual eu e o Cris, meio pé-rapato que só entende melabouca, books on the table, usa o Google Tradutor aí, meu irmão. O Google Tradutor te explica tudo, até pros carpinteiros. Vambora, meu parceiro. É isso aí, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like no canal, que ajuda muito a levar esse conteúdo pra muitas outras pessoas. Valeu e até a próxima.